Boa noite, meus seguidores. Boa noite, meus favos de mel. Boa noite, meus amores do meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é lindo. Olha o que eu tô fazendo, gente, olha. Vai pra aqui, gente. Olha. Cada uma mais bonitinha do que a outra. Olha. Tô fazendo carteirinha, gente. Fazendo carteirinha, olha. Olha o tamanhinho. Porta-moeda de retalhinho, gente. Todos os retalhinhos que a gente tem, a gente aproveita pra fazer alguma coisa. E a gente tá fazendo alguma coisa aqui, ó. Olha. Aqui. Tá vendo? E ainda tem essa daqui, ó. Ô, gente. Aqui foi o retalho que sobrou, gente. Das bolsas grandes que eu fiz. Sobrou duas tiras assim, pronta. Aí eu aproveitei, ó. Aproveitei e fiz essa necessaire. Boa, grande, ó. Boa pra gente guardar. O secador de cabelo, a escova, a pranchinha. Olha pra isso. Tá vendo? Ela é grande, é boa. E eu tô aqui fazendo mais, gente. Porque os retalhos rendem. Fica sobrando um cara de retalhinho aqui, ó. Minhas mãos estão cheias de bolsinha. Gente, é uma delícia fazer isso aqui. Vai fazer o que com isso aqui? A gente faz essas bolsinhas. Isso aqui é muito bom. Porque se você receber uma amiguinha na sua casa, você tem uma lembrancinha pra dar. Se você tiver uma feirinha, você já tem um bocado de bolsinha pronta. Isso aqui não perde. Isso aqui é uma coisa que não perde, gente. Não perde. Eu ensino vocês a trabalhar e ganhar dinheiro. Ganha dinheiro, meus amores. Isso aqui, ó. Meus amores. Isso aqui, ó. Teve uma menina que me perguntou. Quem é que corta meus retalhos? Gente, ninguém corta meus retalhos, não. Eu faço meu trabalho toda sozinha. Ninguém trabalha comigo, não. Eu trabalho só. Eu falo assim, nós. Nós. Quando eu falo nós, é porque eu tô com vocês aqui no meu canal. Aí eu falo nós. Tô fazendo com vocês. Nós estamos fazendo junto. Nós estamos fazendo junto. Aí não tem ninguém aqui. Quando aparece aqui uma visita pra mim, passa assim um dia e vai-se embora. Quando vem assim alguém, sabe? Eu trabalho só mesmo. Aqui. Aqui, gente. Olha. É um bocado de bolsinha. Gente, vamos fazer essas bolsinhas. Olha que linda. Olha que linda. Eu vou fazer. Eu já tô com elas aqui pra fazer. Essa daqui é grande, ó. Boa. Eu aproveitei o retalho que sobrou e fiz essa daqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô botando essas todas aqui dentro que eu vou tirar daqui porque a gente já vai trabalhar aqui com essas outras que eu vou fazer. Vocês estão bem, gente? Eu tô bem, graças a Deus. Tô passando, tô indo pra outro médico, mas eu tô bem. Porque Deus é fiel e maravilhoso, né? Aqueles que confiam no Senhor, diz o Salmo 121, que são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nossa confiança está em Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é médico por excelência. Aqui eu vou mostrar a vocês, ó. Essa daqui já tá aqui prontinha. Aqui é um pano que eu ganhei de estofaria também, ó. Tem essa aqui. Esses retalhos, menina, que vem... Eu já tenho uma ideia. Eu já tenho uma ideia pra esses retalhos. Comigo não tem essa, não. Já tenho uma ideia pra eles. Na hora que eles aparecem por aqui, cortei essa florzinha. Depois eu vou botar aqui. Já tenho essa daqui, ó. Também de retalhinhos. Tenho essa daqui, ó. De jeans com retalhinhos, ó. Tá vendo? Aqui é perna de calça. Perna de calça jeans. A gente faz isso. Aí eu vou fazer logo essa daqui. Já tá adiantada. Eu adiantei pra gente fazer. Porque eu tô fazendo essas bolsas hoje. Eu cheguei disso assim. Eu vou fazer essas bolsas. Porque... Tô com esse bocado de retalhinho por aqui. Eu vou aproveitar com esse crezinho que eu tenho aqui. Esse zíper. Eu vou fazer essas bolsas. Então, eu vou aqui fazer com vocês. Aqui tem outra de retalhinho. Aqui tem outra de retalhinho. Aqui tem outra de retalhinho. Tudo de retalhinhos. Eu duvido a esses retalhinhos. Comigo não tem essa não. Eles não ficam no canto. Mofando. Já vou costurar. Deixa eu botar minha... Meu celularzinho aqui pra baixo. Pra minhas filhas vêm ver eu costurando. Porque fica falando. Ah, não volta. Pra gente ver. Não volta. Pra gente ver. Eu vou costurar aqui agora. Eu deixei esse zíper aqui. Pra eu botar o tensor dele. E tem uma menina perguntando. Como é que bota o tensor. Eu vou deixar essa daqui. Eu vou deixar ela aqui. Que eu vou botar o tensor. Desse zíper pra fazer ela. Aqui eu vou deixar um pedacinho ali aberto. Porque essa daqui eu vou fazer embutido o forrinho. Mas eu não tô fazendo o forro das outras embutidinhas não. Aquelas ali daqueles tecidos grosso com o TNT. E eu tô fazendo as costuras direto. Tô fazendo embutidinha essa daqui. Ó, meninas. Eu gostei tanto de fazer essas embutidinhas. Eu amei. É uma embutidinha. Não as carteirinhas, né? Carteirinha pra gente levar no mercado. Botar ali pra levar ali no mercado. Tá. Fazer logo aqui a caixinha de leite. Tá. Tchau. Tchau. E aí o que eu vendia mais nas minhas barracas de feira de artesanato era essas bolsinhas de moeda essas bolsinhas é um show na vida da gente quanto mais você tem lá colorida e bonitinha mais você vende o preço quem bota é a gente né depende da feira depende do movimento da feira depende das pessoas que frequentam as feiras e aí cada um bota seu preço isso aí não é problema né meus amores o importante é ganhar dinheiro um cheiro na alva um cheiro leger um cheiro sibene um cheiro para minhas amigas para todas minhas amigas vamos virar logo essa daqui vamos virar logo essa ponchete essa ponchete não essa bolsinha é uma carteirinha de mão deixa eu fechar logo aqui esse fundo que eu não vou precisar abrir ele mais para nada aí então eu já vou fechar e aí 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 Aqui, ó, a carteirinha, ó, tá vendo? A carteirinha, tá aqui com o forrinho embutido, tá todo embutidinho aqui dentro, tá vendo? Aqui, ó, uma carteira. Vamos fazer outra, vamos fazer outra. Vamos fazer essa daqui que é pequenininha, menorzinha, ó. Aqui, eu já botei aqui, é dois retalhos, um de seda e um de estofado, envezado até, veio assim, envezado. Aí, eu botei aqui, agora aqui eu já vou botar. Já vou fechar aqui, ó. Ó, eu botei aqui, botei o zíper aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar essa seda, virar pra aqui, pra o avesso do zíper. Vou pegar o tecido, vou virar, vou botar aqui no direito do zíper e vou passar uma costura aqui. Tá vendo? Vou jogar esse forro pra cá, vou fazer isso. O zíper tá aqui. E agora eu vou costurar ela aqui dos lados, ó. Vou costurar aqui, ó. Vou passar uma costura aqui de um lado e do outro. E agora eu vou fazer isso. Vou passar outra costura pra reforçar. Eu não vou fazer ela embutida. A bobina terminou, já tô trocando rapidinho pra não perder tempo. Pra rapidinho fazer aqui. Isso aqui é carteirinha rápida. Isso aqui é uma coisinha que a gente faz assim, bem rapidinho. Faz 20, 30. Tenha certeza que você vai vender tudo. Gente, todo mundo fica assim pensando que eu tô fazendo essas caixinhas de leite errada, mas não tô não, gente. Aqui, ó. Ó, gente. Tá tudo certinho, viu? Tá tudo certinho, viu? Não tô fazendo nada errado não, viu? Tá tudo certinho. Deixa eu bater esse negócio direito aqui do lado. Que escapuliu. Ah, sim. Prendeu. Prendeu. Ó. Tá vendo? Vamos botar o... O cordãozinho daqui do ecré. Tô botando esse cordãozinho aqui com essas bolinhas. Vou botar aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui. Esse cordão é grosso, bem durinho. Boto outro aqui. E... Dou um nozinho. Dobro no meio. Aí você bota até 3, 4 bolinhas. O tanto que você quiser. Essa miçangazinha aqui, que eu não sei como é o nome dela. É uma miçanguinha, sabe? A gente bota aqui, ó. Lecrézinho. Pra não... Pra ficar facilitar mais pra abrir. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui mais uma bolsinha. Aqui, ó. Já tem duas prontas. Agora vamos pra... Essa daqui. A terceira. Vamos logo pra essa daqui, do ecré que eu falei pra mim, né? Que eu ia botar o tensor. Oh, minha linda. Olha aí você que pediu como é que bota o tensor. Oh, o tensor. Você bota com isso aqui pra cima. Viradinho assim. Abre aqui uma pontinha aqui, ó. Puxa aqui o fio. Puxa esse fio aqui, ó. Puxa esse outro aqui, ó. Puxa essas fiapinhas aqui pra cima. Eu faço isso que é pra poder a minha... Eu puxar o zíper. Ó. Eu boto aqui. Boto o outro aqui. Não entrou. Não entrou. Entra aí, minha bela. Entrou. Às vezes é facinho de botar, gente. Às vezes é bem facinho. Tirou o pé da mania. Aqui, ó. Tá vendo? Botei. Eu puxo esse fio aqui, ó. Porque aí, quando a gente bota ele, a gente puxa. Aí, pronto. Aí, você já botou aqui, ó. Tá vendo? Já botei. Agora, vou fazer essa daqui rapidinho. Ô, gente. Essa daqui é com jeans, ó. Emendadinha com jeans, ó. Retalhinho de jeans de perna de calça. Aí, eu tô botando aqui. Tô adiando que caiu um enfeitozinho que eu tinha botado aqui pra eu botar nela. E aí, eu tô botando aqui. Tá vendo? Já botei aqui. Tô botando uma... Tô botando um... Um enfeitozinho aqui nela, ó. Tá vendo? Aqui. O forrinho tá aqui. Vou botar o forro. Vou botar logo isso aqui. Enfeitar com esse pedacinho de liga. Essa liga, gente. Tem anos que eu tô com ela por aqui rolando. Hoje eu já peguei ali na caixinha. Já vou botar aqui pra enfeitar a minha bolsa. Tem gente que fala que eu estou falando muito baixo, gente. Eu não posso nem falar mais alto do que isso, meus amores. Tô botando o forro. O forrinho da bolsinha. Tô botando o forro. Tô botando o forrinho da bolsinha. O forro a gente bota assim, ó. Desse lado pra esse... Aqui, ó. O avesso do tecido com o avesso do forro. No caso, se fosse um tecido pra você ver o avesso. Mas como não tem... Ficou assim. Tá vendo? Agora eu vou bater uma costura aqui em cima. Tchau. 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 Agora eu vou fechar aqui os ladinhos. Tchau. 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 é um dedo, poxa, vai por aqui, pezinho de máquina, não fechou aqui, tô olhando meus minutos, gente, se não, não dá tempo eu fazer vinte e seis, pronto, agora a gente vai virar nossa bolsinha, pra gente ver como ficou, vou dar uma arrumadinha logo aqui dentro, pronto, gente, ficou assim, ficou assim, nossa bolsinha, ó, vamos botar o cordãozinho, deixa eu ver se ainda dá tempo, tem vinte e seis minutos, gente, misericórdia, meu Deus, vinte e sete, gente, os minutos passam tão rápido, a gente tá costurando assim, fazendo um vídeo, meu Deus, misericórdia, é um horror, a gente quer fazer uma coisa bonita, mas faz assim, tudo correndo, misericórdia, meu Deus, cadê, meu Deus, as bolinhas, sim, vem cá, enfiar aqui no varozinho do zíper, passa por aqui, por dentro, deixa eu baixar mais aqui, arrumada direitinho aqui, ó, olha aqui, que a gente fez, ó, tá vendo? Aí a menina perguntou assim, quem é que corta retalho com você? Eu quero ver as pessoas que trabalham com você, eu não trabalho com ninguém não, minha filha, eu trabalho sozinha, graças a Deus, aqui, ó, trabalho sozinha não, porque Jesus trabalha comigo, ele é bom, maravilhoso, e aqui eu faço meu trabalho todo aqui, ó, tá vendo? Minha bolsa cheia de bolsinhas, cheia de bolsinhas, aqui, ó, isso aqui eu fiz tudo hoje, gente, tudo hoje, tudo agora de tarde, me sentei aqui, peguei meus retalhos, meus sacos de retalhos, isso aqui não, isso aqui eu fiz no dia que eu fiz essa bolsa grande, eu fiz essa daqui, mas as outras eu fiz tudo, eu faço tudo minhas coisas assim, ó, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze aqui que eu vou fazer agora, né, na hora que o vídeo terminar ainda eu vou continuar fazendo, que eu vou tirar daqui, que eu não gosto de deixar aqui não, sabe? Quero dar um beijo gostoso pra todos meus seguidores, meus pavos de mel, meus pavos de mel, Jesus abençoe vocês, dê um cheiro no coração de cada um, que o Senhor, que o Espírito Santo venha preencher a vida de cada um, e abençoar cada vez mais, as nossas vidas, pra gente ser feliz, fazendo bolsinha, olha que coisa mais linda, eu amei, gente, eu amei, não sei se vocês gostou, mas eu amei, ó, tá vendo? Aqui, já dá pra dar a todo mundo uma. Faça suas bolsas pra vocês venderem, gente, vocês vão vender como água, isso aqui vocês vendem como água, eu vendia, vendia tudo, porque o pessoal gosta de um negócio desse, pra carregar dentro da...